Agora nós vamos para o quadro, tirando as suas dúvidas, o que são glândulas de Tyson? Mas antes, vamos dar uma voltinha por aí, né? Num Fala Povo, para ver se as pessoas têm noção do que são essas glândulas. Roda aí! O que são glândulas de Tyson? Ai, não sei, o que é isso? Grândulas de Tyson? Não sei, não tenho a mínima ideia. Quem responde para você e para todas as pessoas que estão curiosas é o Dr. Alex Saurin, urologista, que trabalha também com a medicina preventiva, no quadro Tirando as Suas Dúvidas. Bom dia, Dr. Alex! Tirando as Suas Dúvidas. Oferecimento Visari, Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Bom dia, Maíta. Respondendo a pergunta, o que são glândulas de Tyson? Glândulas de Tyson são pequenas glândulas presentes na coroa peniana, na glândula do homem. A maioria dos homens apresentam essas glândulas. Alguns apresentam pequena quantidade, enquanto que outros apresentam, em maior número, as glândulas no pênis. Essas glândulas são importantes para a lubrificação da glândula durante o ato sexual. Alguns homens se sentem incomodados com a presença dessas glândulas no pênis, uma vez que elas podem ser confundidas com verrugas genitais, a mais comum é o HPV. Mas é importante orientar os homens e suas parceiras que essas glândulas são normais no pênis, não são doenças sexualmente transmissíveis. E não é indicado a retirada cirúrgica dessas glândulas. Muito obrigado. Se vocês tiverem mais dúvidas, é só enviar ao programa. Obrigada pela participação. Um abraço para você, doutora Alex e para a Valkyria.